MÚSICA É preciso explicar, quer aos jovens, quer a outros, que desempregos não são algo que alguém tira do bolso e dá. E também ficou muito... Eu penso que durante a campanha não houve tempo para explicarmos bem isto, como é que se criou um emprego. Porque muitos jovens ficaram com a ideia de que o município iria recortar jovens para virem trabalhar para o município. Nós fazemos isso, por exemplo, para a questão do acolamento, nós fazemos isso quando temos atividades pontuais. Mas quando nós estamos a falar do emprego, não estamos a falar do emprego no município. Porque se nós pegarmos todos os jovens e metermos no município, o município vai à falência e vamos ficar sem o nosso município, com todas as consequências que nós vamos ter. Quando nós falamos do emprego, promoção do emprego, nós estamos a falar da criação de condições de um ambiente favorável onde as empresas possam ver que Climane é uma terra que vale a pena investir. E eles vêm investir. E é com esse investimento que vão ser criados. Onde falamos da criação do emprego, estamos a falar do emprego sustentável. E para mim e para o município de Climane, o emprego sustentável é aquele emprego que é criado pelo setor privado. Por exemplo, posso dar o exemplo aqui do supermercado Number One. Portanto, eu, um indivíduo que criou uma empresa e criou empregos. Podemos falar de outros empreendedores aqui na nossa cidade. Se formos a ver, a cidade de Climane tinha muitas fábricas, mas hoje só tem uma fábrica, que é a Encala. Portanto, a ideia que nós temos é recuperar aquelas fábricas históricas que nós tínhamos. Mas também temos que olhar para o mundo. O que o mundo quer hoje? O que é para nós podermos atrair esse tipo de investimento? E para isso, nós pela primeira vez em 39 anos, cerca de 14 empresários da cidade de Climane saíram para a Europa, portanto para Portugal, onde foram apresentar as potencialidades que Climane e que as empresas têm em tanto capital. Portanto, em março de 2015 virão um grupo de empresários portugueses que virão cá em Climane para ver em logo aquilo que nós vamos apresentar lá, que é para ver se fechamos as parcerias. Portanto, essa é uma primeira experiência nesse processo de promoção de emprego. Estamos agora a trabalhar, por exemplo, com o município e com os empresários de Blantair, no sentido de nós também podermos levar empresários de Climane para lá, mas também de Blantair para cá. também estamos em contato com empresários do Zimbábue, da Índia, da China e de outros países no sentido de, portanto, virem para Climane, verem as oportunidades, mas também os empresários de Climane começarem a sair para esses destinos no sentido de atrair os investidores que estão lá. Quando nós nos propusemos no nosso primeiro manifesto, o nosso sonho é um, tirar Climane do buraco em que a Fraleine colocou Climane durante 37 anos, rumo aos bons senhores. Este é o nosso sonho, esta é a nossa visão. E nesse processo nós já conseguimos colocar Climane ao nível da Zimbésia, já colocamos Climane ao nível nacional. Climane hoje é um assunto nacional. Climane fala-se em todos os foros, econômicos, políticos, sociais, culturais. E o passo a seguir era colocar Climane no mapa da região da África Austral. O que é o que estamos a fazer? E este prêmio, o reconhecimento pelo Mail and Garden, que é o maior e melhor jornal da África Austral, editado na África do Sul e do South African Trust, na presença da secretária executiva da SADC, eu acho que não poderia haver maior reconhecimento ao nível da África Austral do que esse. Portanto, foi um prêmio merecido aos munícipes de Climane e que coloca os munícipes de Climane no mapa da África Austral. Mas não só, como eu disse antes, colocamos também a cidade de Climane no mapa do negócio, não só da África Austral, mas global, do mundo. Levamos pela primeira vez em 38 anos, pela primeira vez, desde a independência nacional, nunca houve um grupo de empresários de Climane que saísse para a Europa. Nós conseguimos fazer isso. Estamos a colocar Climane no mapa do mundo. E vamos continuar. Vamos levar mais empresários para o Malau, para o Zimbabue, para a Tanzania, para a Índia, para a China, para o Brasil, para a Grã-Bretanha, para os Estados Unidos. Porque o nosso desafio é, de facto, colocar Climane, tirar Climane do buraco, onde se encontrava, e colocar no mapa do mundo. Climane, tirar Climane, tirar Climane do buraco, onde se encontrava uma coisa que pode ficar bem. Obrigado.